Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, vitória na Libertadores, vitória importantíssima contra o nosso freguês, já dá pra considerar o Serro o freguês do Palmeiras, toda hora a gente vence esses caras, toda Libertadores a gente joga contra o Serro e a gente sempre vence, fora de casa inclusive, mais uma vitória, vitória importante com placar legal e com alguns detalhes táticos muito interessantes que eu quero conversar pra vocês, coletivo, sobre alguns jogadores, a influência de alguns jogadores, separei algumas coisas aqui pra gente conversar hoje, analisando esse jogo que eu acho que vai ser bem bacana, então já começa deixando o likezinho aí né, porque vitória em Libertadores merece o seu like certo, e aquele aviso importante de sempre, se você quiser apostar no Palmeiras, faça isso na Betfair, que é patrocinadora oficial do Palmeiras e apoia o Análise Verdão também, tem uma promoção especial pros palmeirenses no comentário fixado e no primeiro link da descrição, assiste a análise primeiro, depois você entra lá e dá uma olhadinha certo, você faz sua conta por lá, e claro depois também você deixa seu comentário aqui do que você achou da partida, mas antes, vem comigo, tem bastante coisa pra conversar, vamos analisar juntos essa vitória do Palmeiras contra o Serro Portenho, então o início do jogo ele é muito condicionado pela expulsão né, o jogo em si ele é muito condicionado pela expulsão, aquele combo de expulsão aos 15 minutos e gol aos 25 né, ele condiciona o jogo completamente, e claro, é uma notícia muito positiva dentro do jogo, mas eu achei uma notícia muito positiva pensando em todo o contexto do Palmeiras, porque tranquiliza muito mais a atuação do Palmeiras dentro da partida, e é uma grande notícia na questão de energia gasta dentro do jogo tá, isso é muito importante também, porque o Palmeiras com um a mais, com o Serro meio desesperado, precisando da vitória de qualquer jeito, o Palmeiras tava com a armadilha montada né, então acho que foi muito confortável pro Palmeiras, e foi muito positivo nessa sequência de jogos, com o time titular mais uma vez, completo, jogando desde o início, a gente não precisar ficar correndo atrás do resultado o jogo inteiro, até porque era um jogo que o Palmeiras não precisava vencer, tipo, se não vencesse, ferrava tudo, mas essa vitória era muito importante, porque agora a gente tem dois jogos em casa né, na Libertadores, então acho que esse contexto foi muito positivo pro Palmeiras, dado todo o contexto do Palmeiras na sequência de jogos né, como eu disse. Então, eu falei, a armadilha tava montada, o Palmeiras no primeiro gol pressiona a saída de bola, você tem ali um mérito coletivo da pressão do Palmeiras na saída de bola, através dos encaixes né, eliminando ali as opções curtas de passe do Serro, você tem um mérito individual do Zé Rafael no duelo ali, foi uma boa partida do Zé Rafael, e ele é sempre muito competente nisso né, nesses duelos, pra recuperar a bola, e aí você tem Rony e Arthur puxando esse contra-ataque né, eu comentei algumas semanas desse quarteto de ataque do Palmeiras né, de Veiga, Dudu, Arthur e Rony, e uma das vantagens é essa, você tem jogadores que tem qualidade, que tem repertório pra poder construir contra uma defesa fechada né, com o Veiga que é um baita construtor, o Dudu, enfim, e você tem muita velocidade a partir do momento que você recupera a bola, então recuperou ali no campo de ataque, você tem Rony e Arthur correndo em direção ao gol adversário né, já era pro adversário, e aí o Rony serve o Arthur né, pra fazer o primeiro gol do Palmeiras, dava pra ter matado o jogo no primeiro tempo né, o Palmeiras perde alguns gols, tem uma chance com o Mike, o Rony tem uma chance claríssima, tava numa zica danada o Rony, depois acaba a zica, já chego nessa parte, mas tava numa zica danada, dava pra ter matado o jogo no primeiro tempo, mas a gente faz isso no segundo. Um detalhe tático que eu queria citar aqui, que eu acho bacana, da gente observar nos jogos né, eu venho falando como o Veiga tem sido cada vez mais protagonista nesse time do Palmeiras né, e é interessante, no próximo jogo vocês param, dão uma observada nisso, como a movimentação do Veiga influencia na movimentação dos outros jogadores, porque o Veiga ele tem uma liberdade maior pra sair da posição dele, dependendo de como o Palmeiras está construindo a jogada, e é muito importante que isso não anula o ataque posicional do Palmeiras, isso não anula os espaços que o Palmeiras tem que ocupar, é uma coisa que eu sempre falo aqui né, o Palmeiras ocupa determinados espaços, não necessariamente com os mesmos jogadores, então o Veiga ele parte de uma posição de meia atacante ali atrás dos volantes, mas se ele sente necessário ajudar mais na construção, recuar, ele recua e o menino já avança pra ocupar essa posição, então é muito interessante ver como essa liberdade no posicionamento do Veiga influencia nos outros jogadores, os outros jogadores já entendem muito bem isso, o Gabriel Menino é um exemplo, nem foi uma grande partida do menino tá, tô só usando ele como exemplo, mas é muito interessante ver isso, tanto que no segundo gol, o Veiga ele tá centralizado entre os zagueiros, né, o segundo gol que é o outro gol do Arthur, e por o Veiga tá centralizado ali entre os zagueiros, o Rony tem mais liberdade pra sair da posição dele e atacar a profundidade pelo lado pra receber a bola do Dudu, e aí sim fazer o cruzamento pro Arthur fazer o gol, então achei muito interessante esse detalhe tático destacar aqui pra vocês, acho que é uma coisa legal da gente perceber nas partidas, né, como o Veiga tem essa liberdade, essa liberdade não prejudica o coletivo, e o coletivo já entendeu como suprir, como corrigir o posicionamento a partir do momento em que o Veiga tem essa liberdade, acho que é um detalhe legal que eu quis separar, que eu quis comentar pra vocês. E o terceiro gol do Palmeiras é um negócio, assim, eu achei lindo, lindo o terceiro gol do Palmeiras, que é o gol do Rony, porque é uma junção de uma movimentação perfeita com um passe perfeito, foi muito incrível. Primeiro, o passe, o Luan, ele é um jogador que tem essa característica, né, de um passe vertical, de um passe que quebra a linha e tudo mais, então ele já tem essa visão de jogo, e o Rony, a movimentação que o Rony faz não é só atacando a profundidade, o Rony, ele recua, ele dá um passo pro lado só pro zagueiro vir junto com ele, e a partir do momento que ele vê que o zagueiro veio junto, ele já corre em direção à linha de fundo, pra atacar essa profundidade, então ele cria o espaço e aproveita ele mesmo o espaço, e isso é muito inteligente, muito inteligente, depois drible o goleiro, faz o gol, sai a zica e tudo mais, mas é muito interessante perceber como o Rony, ele cria esse espaço pra ele mesmo atacar, porque ele sabe que o Luan tem essa capacidade de passe, e o Luan dá esse passe porque ele sabe que o Rony vai chegar naquela bola, que o Rony, mesmo saindo atrás do zagueiro, ele vai chegar na frente, né, como já aconteceu outras vezes, e nessa mesma Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, é exatamente o que acontece, e o Rony sofre o pênalti, tentando driblar o goleiro, né, se ele dribla o goleiro ele faz o gol, então achei muito interessante, como é um detalhe que os jogadores se conhecem muito bem, né, um conhece a característica do outro, e é um gol que extraiu o melhor possível do Luan, e o melhor possível do Rony, né, uma movimentação perfeita, um passe perfeito, enfim, achei maravilhoso, talvez até valha uma análise em vídeo mostrando o lance, não sei, mas achei um gol espetacular. Enfim, depois ali, dali pra frente, né, ainda teve expulsão do Richard Hills, né, Luan vacilando, o Serro tendo chance, mas enfim, isso aqui não é um resumo do jogo, né, isso aqui é uma análise do jogo, então eu quero focar em uma outra parte agora, numa parte importante, não vou nem falar de análise individual e tudo mais, é um detalhe mais projetando o que vem pela frente, porque eu acho que é importante. Esse jogo contra o Serro foi o oitavo jogo em sequência do time titular, com o mesmo time, basicamente. O que mudou no time nesse meio tempo, nesses oito jogos, foi em um jogo ou outro ali, por uma expulsão, uma suspensão do Piqueireza e do Zé Rafael no Brasileiro contra o Bragantino, o Arthur não poder jogar na Copa do Brasil, né, o Murilo que se machucou no início da sequência e entrou o Luan, mas fora isso, é o mesmo time do Palmeiras que está jogando oito jogos seguidos, meio de semana e fim de semana, dois dias de descanso, três dias de descanso, dois dias de descanso, três dias de descanso, então é uma sequência pesada, certo? E essa sequência não terminou, isso eu acho que é um ponto importante. No final do jogo, o Abel consegue descansar alguns titulares importantes, e eu acho que isso é legal e isso volta naquele primeiro ponto que eu falei do contexto do jogo e como a expulsão, mais gol, tudo isso foi positivo para o Palmeiras conseguir poupar energias dentro da partida, então ele descansa Menino, descansa Zé Rafael, descansa Veiga, Dudu e Rony, né, então cinco jogadores dos seis que você tem ali do meio para frente, né, só o Arthur ficou no time, inclusive o Arthur que não jogou um dos jogos dessa sequência justamente na Copa do Brasil, olha só que interessante. E por que eu falei que essa sequência não terminou, né? Falta um jogo para essa sequência terminar, basicamente, na minha visão, porque a gente tem agora o Atlético Mineiro no domingo, tem três dias para descansar o time, certo? E depois do jogo contra o Atlético Mineiro, a gente tem dois jogos que teoricamente dá para ter uma mesca um pouco maior, primeiro o Fortaleza fora de casa na Copa do Brasil, que é um jogo difícil, mas o Palmeiras construiu uma vantagem de 3x0 no primeiro jogo, e não é nada de ah, já está ganho, sei lá o que, não, mas você constrói uma vantagem de 3x0 para você ter algum tipo de benefício nesse sentido, né? E imagino que sim vão ter alguns jogadores poupados nesse jogo. E logo depois a gente tem Curitiba em casa pelo Brasileiro, que é um jogo importante, três pontos e tudo mais, mas que é um jogo um pouco mais acessível do que, por exemplo, um Atlético Mineiro fora, ou um Barcelona de Goiáquil na Libertadores, São Paulo no Brasileirão, que são os jogos que a gente vai ter depois, certo? No mês de junho. Então eu estou muito curioso para entender como a gente vai chegar para esse jogo contra o Atlético, porque é o nono jogo seguido de time titular, e provavelmente o último jogo dessa sequência do Palmeiras, que tem sido muito positiva, né? Esse foi o 14º jogo seguido do Palmeiras sem derrota, tá? Isso é muito importante de ser falado. O Palmeiras é o único time do Brasileirão que está invicto ainda, mesmo não sendo líder. Então tem sido uma sequência muito positiva, mas eu estou curioso se a gente vai chegar inteiro com 3 dias de descanso contra o Atlético Mineiro, mas esse contexto dessa partida de poder descansar alguns jogadores, eu acho que já é uma grande notícia. E se a gente pensar que os jogadores que o Abel tirou no decorrer do jogo, eles vão poder jogar contra o Atlético Mineiro desde o início, eu acho que a gente tem basicamente um problema sanado, porque a gente já tem Menino e Zé Rafael, que é a dupla de volantes, a gente já tem Veiga e Dudu, que são acho que os dois jogadores mais insubstituíveis do elenco, talvez, junto com o Zé Rafael. E a gente tem o Rony lá na frente, sobra o Arthur, e o Arthur ele não vai poder jogar contra o Fortaleza, então acho que isso já é uma notícia interessante, mas mesmo que o Arthur tenha que ser poupado, por exemplo, acho que a gente tem jogadores que podem substituir o Arthur, não a altura em termos técnicos, mas pelo menos em termos de característica. E ali a gente tem os outros jogadores do meio para trás, que tirando os zagueiros, que agora está um pouco ruim de zagueiro, mas os laterais, se precisar poupar, a gente também tem substitutos interessantes, o Vanderlau pela esquerda e o Marcos Rocha voltando agora pela direita. Então eu acho que foi um jogo que trouxe boas notícias, eu não consigo prever como a gente vai chegar contra o Atlético Mineiro, porque isso é uma coisa que são dados do clube, de núcleo de saúde e performance e tudo mais, eu entendo se, mesmo com esse contexto de conseguir descansar os jogadores, de tirar esses titulares no decorrer do jogo, eu entendo se o Palmeiras chegar cansado contra o Atlético Mineiro, porque mais uma vez, nove jogos seguidos, vai ser o nono jogo seguido contra o Atlético Mineiro do time titular, e não foram jogos fáceis, tá? Teve Libertadores, teve Clássico, enfim, teve Copa do Brasil, teve jogo difícil nesse meio tempo, então eu entendo, a gente precisa entender que chegando lá o Palmeiras pode chegar cansado, mas eu acho que foi um jogo que trouxe boas notícias nesse sentido. Certo, meus amigos? Acho que deu pra falar de bastante coisa aqui, e eu quero saber agora a sua opinião aí nos comentários, certo? O que você achou do jogo? Você concordou com a minha análise? Discordou? Manda aí o que você quiser nos comentários, que eu vou ler tudo pra gente trocar uma ideia. Fechou, meus amigos? E claro, se você chegou até aqui, não custa nada deixar o seu likezinho, se inscrever também, e mandar suas sugestões de vídeo aí que você queira que eu faça, análise e tudo mais. Fechou, meus amigos? No mais é isso, obrigado pela companhia, vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau!